Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Opa, meu convidado na área. Fala, menino. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Que prazer. Bem, bem. Graças a Deus. Prazer a todo meu. Agora não deu problema, não. Agora deu certo. Você vê. Você sabe que a tecnologia é a parceira, mas às vezes ela boicota, né? A nossa última live foi sofrida. É, foi. Mas está tudo bem. Todo mundo está escutando a gente aí. Colocar nos textos aí, né? A galera já está mandando um boa noite aqui. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live do ano. A gente está retomando aqui as atividades, né? E pra gente começar, nada mais importante do que a gente falar de produtividade, falar de vendas. Eu costumo sempre bater no seguinte aspecto, né? Ó, o Jean já deu um ok aí. Legal, Jean. Bacana. Talita. Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Fiquem com a gente que a gente vai hoje aprofundar realmente um tema que faz a diferença. É, como eu costumo dizer, a gente precisa basicamente, viu, Neto? Como sempre eu estou trazendo, eu digo o seguinte, a gente precisa de foco, determinação. Então, isso é fundamental, né? Esse querer, ele é pré-requisito. A segunda coisa, basilar, é conhecimento. Só boa vontade de não pagar conta, como eu vi, vontade é fundamental, é importante aquilo que dá a persistência, a garra, a força, a energia necessária pra você ir em busca dos objetivos, mas só isso não basta, né? A gente precisa de conhecimento. E mais do que conhecimento, você precisa de ferramenta. Então, eu preciso aliar a minha determinação, meu foco, meu objetivo, aquilo que eu quero. Eu preciso de conhecimento, saber o que fazer, como fazer. E pra complementar esse pacote, eu preciso de ferramenta. E por isso, mais do que nunca, essa sua participação aqui se torna fundamental. Porque a gente sabe que a razão da loja existir é vender. É pra isso que a gente monta a loja. E aí começa o desafio, né? Porque não é só ponto, não é só mercadoria, não é só preço, né? Tudo isso é importante. Mas, voltando ao ponto, boa vontade de não pagar conta. O que é que é necessário? O que é preciso pra que a gente consiga atingir os nossos objetivos? Pra que a gente consiga vender? Mercadoria, hoje, tudo é muito parecido, é tudo muito próximo. Preço também. Ou seja, o mercado é extremamente competitivo, né? E aí é que vem, eu sempre insisto nesse ponto, de onde você vai tirar a venda? Então, eu quero começar desafiando você hoje com essa primeira pergunta. Neto, o que você me fala? Pela tua experiência, pela tua empresa, pela tua ferramenta. Qual que é uma das estratégias que a gente pode adotar pra tirar a venda? Porque eu tenho certeza que esse é um assunto que interessa pra todo mundo. Sim, sim. Aliás, se você quiser se apresentar, né? Eu comecei já direto aqui. Falar um pouco de você e isso. Por favor, por favor. Então, vamos lá. Eu sou o Neto, pra quem não me conhece. Sou o Neto, sou o CEO, fundador, juntamente com o meu sócio, Marquinhos. Somos os fundadores do Lista Vez, né? E a gente... Eu fui lojista também, por muitos anos. Fui lojista, trabalhei na área de alimentação, varejo de... Gerenciei uma rede de lojas de choperias lá no interior de Minas. E depois, migrei pro varejo de moda e vestuário. Fiquei atuando aí nos últimos 10 anos aí, trabalhando também no ramo de varejo de moda e vestuário. E aí, depois, vendo uma oportunidade em cima disso, até trabalhando em cima das lojas que eu trabalhava anteriormente, eu vi uma oportunidade de criar o Lista Vez. Até eu era diretor de marketing dessa antiga rede, né? Que eu trabalhava. E lá eu queria uma ferramenta, eu queria uma forma de monitorar o engajamento do meu time de vendas, o engajamento do meu time de vendas, ficar monitorando. Será que todo mundo está interessado no número da meta que foi passada? Será que está todo mundo importando com a produtividade do que está acontecendo, dos KPIs deles? Será que é todos os vendedores que estão alinhados no mesmo padrante que eu estou, que eu e meus sócios estamos na época? E por isso a gente criou o Lista Vez, né? É uma ferramenta voltada para o varejo de rua, de moda, de moda e vestuário. Ele iniciou no varejo de moda e vestuário para a rua, eu acho de rua, né? As dores do varejo de rua é um pouco diferente das dores do varejo de shopping. E aí assim, eu tive que fazer essa ferramenta nos modos do varejo de rua. E hoje essa ferramenta a gente pivotou, hoje o varejo de tecnologia utiliza isso, móveis e móveis, artigos de vestuários, até agora recentemente ótica entrou, farmar, enfim. Dá para poder voltar para vários lugares aí o Lista Vez. Mas a essência, o princípio dela é para a moda. E não vou deixar de fazer aqui também e puxar a sarginha para você, viu, meu lindo? A essência do Lista Vez nasceu de você também, a Ju colaborou de você também. Eu fui aluno do PRGL também, né? Em 2019, eu e meu sócio, Jean, nós fomos alunos do PRGL. E ali a gente teve, a gente entendeu que o varejo, uma das principais KPIs do varejo atual, a gente fica analisando ticket médio, fica analisando PA, né? Você fala muito do PU, mas acredito eu que um dos principais KPIs de varejo, neste exato momento, é a taxa de conversão. É você saber quantas pessoas entram na tua loja, dessas que não entraram, dessas que entraram, quantas compraram, quantas que não compraram e não comprou por quê, né? Essa é a principal, acho que é a principal métrica, chave aí do varejo, do varejo, eu vou falar do varejo nacional, hoje é essa. Eu vejo muitas pessoas falar tráfego e taxa de conversão no online e vejo pouco ser debatido isso no presencial, no físico, né? E aí o turista, às vezes, ele auxilia, ele ajuda nisso daí. Maravilha. Eu vou responder aqui o Rodrigo, ele está perguntando o que é KPI. KPI, na verdade, são indicadores chaves, né? KPI, Key Performance Indicator, do inglês, né? Então, na verdade, a gente seleciona, porque são muitos indicadores, quais são os indicadores estratégicos que você seleciona para cuidar? Então, na verdade, Rodrigo, é isso, né? Então, ticket médio, PA, que é peças por atendimento, né? Na verdade, eu nem gosto desse nome, a gente usa porque ele é um nome consagrado no varejo, tecnicamente, mas eu não gosto. Atendimento não é venda, nem todo atendimento se converte em venda. Então, na verdade, deveria ser peças por venda e não por atendimento. Até porque, voltando e retomando agora e respondendo esse questionamento que vocês estão fazendo, exatamente, até aliando isso com o que o Neto coloca, eu comecei com o controle de tráfego, Neto, porque com a seguinte pergunta, eu me lembro que há mais de 20 anos, eu dando consultoria para uma rede de lojas, e assim, a gente fica, né? De onde eu vou tirar vendas? O que eu faço? Ok, a gente reúne o pessoal, faz treinamento, cuida do layout, analisa o mix para saber se o estoque está correto, atendendo a expectativa do público, trabalha a vitrine, ou seja, você vai trabalhar todos os fundamentos, eu preciso botar aquele dentro da loja, a loja precisa estar organizada, o time precisa estar treinado, engajado, o gerente ali cuidando, etc, etc. Ok. Mas eu ficava, tá, mas e como? Como que eu, de onde eu vou tirar a venda? Porque quando você faz reunião e pergunta para os vendedores, a resposta que a gente escuta é, a gente precisa fazer divulgação, a gente precisa fazer marketing, a gente precisa fazer publicidade e tal. Mas a minha dúvida ficava, mas será que realmente é essa a solução? E aí, observando a equipe, e isso eu estou falando tem mais de 20 anos, algo em torno de 25 anos, mais ou menos, eu dentro da loja, Neto, olhando, e aí eu comecei a observar que os clientes que entravam e não compravam, aqueles que não saíam com sacola, e eu comecei a monitorar, quanto será, qual que é a quantidade de clientes que entra na loja e não compra, e a segunda, por quê? Por que que perde venda? E eu comecei a encostar nos vendedores, sabe? Então, quando eu estava ali na loja, observando, eu ficava ali, aí eu via que o vendedor, a vendedora, terminava de atender o cliente, o cliente não comprava, saía, eu encostava e perguntava, e aí, o que que rolou? O que que aconteceu? Me conta aí. E aí, eu sempre ouvia uma justificativa, ah, não tinha mercadoria que ele procurou. E aí, eu procurava investigar, o que que esse cliente procurou? Ah, tal marca, tal produto. Mas nós não temos similares? Não temos uma alternativa dentro da loja? Como é que você apresentou, etc e tal? Ou então, ah, o cliente achou caro, vai dar mais uma pesquisada? Ou, enfim, sempre tinha uma justificativa ali a apresentar. E aí, eu perguntei, me caiu a ficha. Olha, se eu descobrir quais são os principais motivos de perda de venda e trabalhar na solução, é óbvio que eu vou conseguir vender mais, não é? Com a mesma quantidade de clientes que já entra. Então, a resposta que eu acho estratégica nessa história toda é que eu não tinha que colocar mais cliente, em princípio, dentro da loja. O que eu tinha era que aproveitar melhor o cliente que já entrava. Porque havia... E aí, quando eu comecei a monitorar, e na época que eu comecei, eu comecei no Excel. Eu rabisquei a boleta de tráfego, né? Eu rabisquei ali e dei uma para cada vendedor na mão mesmo ali, imprimi aquilo, recortei com régua e tal, dei para cada um. E listei os principais motivos que a gente... Que, basicamente, eram cinco motivos que se perdia a venda. Não tinha mercadoria, preço, reserva. Ah, o cliente reservou. Fez o motivo de pagamento, né? Enfim, e só olhando. Que era... Ah, o cliente só estava olhando. Depois, ele estava matando o tempo. Enfim, eu, basicamente, cheguei à conclusão que esses eram os cinco principais motivos de perda de venda. E aí, eu perguntava para o vendedor. Quando o cliente fala que está só olhando, o que você faz? Como é que você trabalha esse cliente? Ou, quando o cliente fala que está caro. Eu até, o vídeo mais visto do meu canal do YouTube, está com um milhão e duzentas mil visualizações, é o está caro. Porque é uma dor muito presente. Só que o está caro, basicamente, quando você olha para a objeção a preço, preço é... Ou é o orçamento. O cliente não tem condições de comprar aquele produto. Ele quer, ele gosta, mas ele não pode comprar porque está fora das condições. Ou ele já achou mais barato em outro lugar e é concorrência. Ou é a percepção de valor. O cliente acha que não vale aquele preço que você está pedindo. Eu estou tendo o retorno do... Você está me ouvindo bem, Neto? Eu estou escutando bem. Tá, tá. Enfim, então, para resumir, para eu não monotualizar aqui a palavra, daí veio a necessidade... E você sabe o que me assustou? Primeiro, os vendedores não tinham a preparação para contornar as principais objeções que enfrentavam. E só a boa vontade de não pagar a conta. Eu adianto falar grito de guerra ou... A Célia está dizendo que está falhando. Está ruim? É, ó... O Adilson também está dizendo que o áudio está ruim. Eu estou tendo o retorno. Você está no vivo a voz, hein? Eu estou no vivo a voz, hein? Tá. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que é... É, ó, está vendo? Está todo mundo dizendo aí, ó. É, pronto. Aí, agora... Agora melhorou. Para mim aqui, melhorou. Você está me ouvindo? Eu estou, né? Ó, voltou. Então, voltou. Voltou? Eu vou... Eu vou deixar o microfone mudo aqui. Tá. Ok. Então, você põe o fone de ouvido, porque é o retorno do áudio que está dando essa repercussão. É... Enquanto você pega, eu... Está vendo? Ó, o pessoal já deu o feedback. É o áudio, o retorno do áudio que está o microfone capta. Ou você deixa o microfone fechado e aí eu fico quieto quando você abrir, ou você põe o fone de ouvido. Mas para concluir, que eu acho importante, eu acho que é isso que o pessoal está esperando, a conclusão que a gente chega quando começa a medir é que, primeiro, você... A taxa de conversão do mercado, do varejo médio, é 40%. É uma loucura. De cada 10 clientes que entram, em torno de 4 compram e 6 saem sem comprar. E aí você fica olhando, vai conversar com os vendedores, geralmente a resposta é a gente precisa divulgar mais, a gente precisa fazer marketing, a gente precisa fazer propaganda, ou a gente tem que fazer promoção e tal. E, na verdade, quando você começa a analisar, os motivos de perda de venda são outros. Falta capacitação e falta você adequar a loja para esse... Arrumar a loja para esses motivos. Concorda comigo? Então, na verdade, isso faz com que a gente consiga contornar o problema e dar eficácia para o time de venda realmente melhorar. E aí você veio com a tecnologia, transformando isso que a gente fazia de maneira bruta, de maneira manual, você desenvolveu, traduziu isso num aplicativo, que eu acho muito interessante. Você comentar um pouco sobre essa aplicação, alinhado com isso que a gente está trazendo aqui agora. Melhorou o áudio agora? Melhorou. Ah, que bom. Então, em relação à tecnologia, Melino, eu acho que as pessoas... acho que a gente fica muito focado, às vezes, na ferramenta, muito... Às vezes, acho que eu já comentei isso algumas vezes contigo, né? A pergunta aí da live é como aumentar a minha produtividade, né? E acho que eu já comentei isso com você algumas vezes, você também já... já direto fala isso, troca ideia comigo, sobre as pessoas querem tudo muito na hora, contrata hoje para dar o resultado amanhã. E acho que isso está muito mais ligado, eu lembro que você falou no início da live sobre ferramentas, sobre conhecimento, né? Acho que quando você junta todos aqueles pilares que você falou no início da live... Foco, conhecimento e ferramentas. Isso. isso aí... Quando você junta tudo isso daí, você está moldando a cultura empresarial, você está moldando a cultura da tua empresa. Quando você faz tudo isso em sinergia, você monta uma cultura dentro da tua empresa. E aí... E aí, acho que onde muda completamente, acho que onde eleva a produtividade da tua empresa. Entendeu? Você tem tecnologia... Vamos lá, tecnologia não necessariamente você não precisa ter só o listo da vez, né? Como você falou, você fazia isso numa planilha de Excel, né? No início. E... Não ter só o listo... Você tem tecnologia, mas tem que ter conhecimento, correr atrás, estar insaciado a todo instante, entendendo que, cara, tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu ainda posso melhorar, né? Se é tendo uma ferramenta melhor, será que eu tenho condições de ter? Se eu não tenho ainda, mas será que eu tenho condições de mensurar isso de uma outra maneira, né? Então, acho que... Assim, só dando uma... Uma... Uma colaboração no que você falou anteriormente, né? Acho que, cara, cultura empresarial eleva... Aí, quando você entender a tua cultura empresarial, quando você entender aonde você quer chegar, aonde você quer levar a tua empresa, cara, aí você vem com conhecimento, vem com ferramentas, vem com tudo, e aí deslancha, cara. Aí você contrata ferramentas de produtividade, como é o Luiz da Vez, um bom RP, uma boa máquina de vendas, um bom motor de vendas, né? Com crediário, enfim. Aí você faz o que você puder fazer, você der conta de fazer, até onde você consegue, né? Eu... É... Sim. Pode falar. Não, pode falar. Fica à vontade. Não, desculpa, eu acabei de interromper. Aí eu preciso... que você fecha o microfone. É... O que eu... Em cima do que você está dizendo, a minha... O meu grande questionamento, né? Que eu trago hoje para o lojista é o seguinte. Até pouco tempo, você, concorrente, era só aquela outra loja que vendia a mesma coisa que você. Então, tanto que quando eu pergunto hoje para os lojistas, e tem muitos aqui nos vendos assistindo, qual é o seu principal concorrente, e geralmente o que a gente escuta é... Ah, é outra loja ali que trabalha no mesmo segmento e tal, né? Enfim, que está concorrendo diretamente comigo. E na prática, eu sempre insisto o seguinte, o teu principal concorrente hoje para o lojista é aquele que disputa a renda do cliente. Então, a loja... Se eu trabalho com tênis, ah, eu tenho uma sapataria, mas a loja de celular é meu concorrente, a loja de eletroeletrônica é meu concorrente, a ótica é meu concorrente, o seu cliente, ele saiu para comprar uma camiseta, mas ele passou antes na frente de uma loja de eletro, e ele viu lá uma TV de 50 polegadas na promoção e resolveu comprar, e ele vai detonar o limite do cartão, por exemplo, e vai ficar... Bom, o tênis vai ter que esperar, porque eu não dou conta de assinar Netflix, Amazon, HBO, ter meu celular, ter a conta, mas a camiseta, o tênis, o óculos e a viagem que eu quero fazer, etc e tal. Enfim, a necessidade de consumo, ela cresceu de maneira extraordinária. Eu costumo brincar, eu falo, quando eu era garoto, isso já tem muito tempo, eu tinha três opções para tênis, então, ou era conga, ou era quixute, ou era bamba. Se você fala hoje para um adolescente que há 40, 50 anos atrás você tinha três opções para tênis, parece maluquice, porque hoje a gente abre um guarda-roupa, eu mesmo abro meu armário, lá tenho lá não sei quantos pares de tênis que a gente acaba tendo, ou seja, a demanda, a necessidade cresceu e a renda não acompanhou. Isso torna o mercado extremamente competitivo. Onde que eu quero chegar? Quando a gente fala de produtividade, você tem que ser excelente naquilo que você faz. Antes, até bem pouco tempo, se você tivesse juízo, você logista, tivesse juízo, soubesse comprar e soubesse vender, bastava para você prosperar, para a sua loja crescer e a gente via tanto que muitos lojistas falam assim, mas Hermelino, o varejo ainda é um bom negócio? Eu ganhava dinheiro, não consigo ganhar dinheiro, não sei onde está o dinheiro, não sei o que acontece, estou com dificuldade. E quando você vai olhar, por quê? Porque hoje, esse termo que a gente está trazendo hoje é que é o caminho, que é a solução. O que significa produtividade? Você conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. Então, é aproveitar melhor o cliente que entrou na loja. Então, quando eu faço essa pergunta, quantos clientes entraram na sua loja? Quantos compraram? Quantos deixaram de comprar? Por que você perdeu venda? Qual é a sua taxa de conversão? Automaticamente, isso esclarece. E pior de tudo, que eu escuto o logista achando que o pior concorrente é a internet, é o digital. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Eu não estou respondendo um por um, só para não interromper, mas eu estou vendo. Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Mas o que eu estou dizendo, Neto, é exatamente isso. Então, o logista hoje tem que ser produtivo. E como é ser produtivo? Então, é trabalhar os indicadores. Basicamente, é o TTT. Quando eu olho para a loja, TTT, tráfego, taxa de conversão, ticket médio. Eu tenho que botar cliente na loja, eu tenho que converter. Tem esse cliente que entrou, não é só colocar o cliente, é o cliente que entra, comprar. E o que compra, ter um volume de compra, vamos chamar de o máximo que eu posso ter. Por quê? Qual é a lógica disso? Eu, quando eu entro numa loja, eu vejo tanta coisa que eu gostaria de ter, não faz sentido o cliente entrar numa loja que tem lá 3 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, KPIs, me fugiu o termo, SKU, a gente fala tanta sigla, me deu um branco, tem 10 mil SKU dentro de uma loja e o cliente entra lá e compra um item, ou então entra e, ah, você tem, ah, não tem, tem falta, volta a mãozinha para trás e o cliente vai embora. então é uma loucura, então ser produtivo é ter esse aproveitamento, mas para você ter esse aproveitamento, é como eu falo, você só consegue dar o remédio se você tem um diagnóstico correto, então é fundamental o logista entender isso, eu preciso ser produtivo, não é só abrir um site, não é, ah, eu tenho que ir para a internet ou eu tenho que fazer uma campanha, não é? Se você está com, a sua taxa de, então, como eu disse, é o TTT, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, quando eu olho para o meu time de vendas, eu preciso capacitar em técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, não é? E isso não é fácil, quando você, quais são as principais objeções, como é que contorna a objeção, como é que você apresenta a loja, porque o cliente, eu até costumo brincar, eu falo, você quer passar raiva, sai para comprar, entra em uma loja e você vai ver ainda como é o grau de atendimento, então, nós ainda somos muito amadores, a gente, e isso é bom, por que que, parece loucura que eu estou dizendo que isso é bom, é bom, porque você tem espaço de melhoria, o duro é você falar, cara, a gente está no máximo, nós somos muito bons, nós somos perfeitos e eu preciso melhorar, aí complica, agora, quando você olha e fala, o atendimento ainda é precário, eu chego numa loja e pergunto para o vendedor, por que que isso aqui é mais caro que esse? um produto é mais caro que o outro, ah, é a marca, ah, é o modelo, ou seja, não conhece, não sabe explicar, não sabe pegar o produto, pegar uma característica, fazer uma apresentação, uma demonstração, isso, quando a gente começa a analisar, isso é produtividade, é você conseguir ter esse aproveitamento melhor com o que você já tem, e para isso, precisa, como se você juntar tudo isso que eu trouxe aqui, você precisa da informação e você precisa da capacitação, mas para isso você tem que ter o diagnóstico, você tem, é como eu costumo dizer, não adianta você ir no médico, se você está com uma dor e chega lá, doutor, eu estou com uma dor, onde? ah, eu não sei, tá, mas o que você está sentindo? ah, não sei, meio esquisito, ou seja, como é que ele vai te dar um remédio, como é que ele vai fazer o tratamento se ele não conseguir entender o que você tem? Ou seja, o segredo para dar o tratamento correto, para dar a medicação, a solução correta, é um bom diagnóstico, para isso, eu tenho que medir, medir, e para medir hoje, é muito caro o achismo, ah, eu acho, ah, eu acho aquilo, eu acho aqui, isso, eu acho aquilo outro, sem uma fonte objetiva, assim, então, e a loja é matematizável, não é? Então, você consegue, como você estava falando e o Rodrigo, um pouco lá atrás, perguntou o que era, o KPI, são os indicadores, então, a gente consegue matematizar e descobrir quantos clientes entraram na loja, quantos compraram, todo mundo sabe, todo mundo tem um relatório, tem um controle, quantos não compraram, nem todo mundo tem, aliás, a maioria não tem, segundo, por que perdeu venda? é uma informação poderosa, porque se você descobre, pode ser que o seu mix está errado, você está comprando produto errado, pode ser que o seu vendedor não sabe fazer a venda alternativa, pode ser que o seu vendedor não tenha, não trabalhe a venda complementária, adicional, nem sabe, pode ser que o seu vendedor não aproveite plano de pagamento, quem compra a vista, compra pouco, para você vender mais, você tem que ter um plano de pagamento, tem que ter uma estratégia, a gente está falando de moda, 90% da nossa clientela, é moda, é calçados e roupas, e aí você vê, para levar um cliente, quando compra, é no provador, não é na vitrine olhando, então tem que ter estratégia, tem que ter plano de pagamento, tem que ter simulação, tem que ter demonstração, venda é encantamento, não é? Venda é emocional. Eu gostaria até de acrescentar uma coisa, que acho que, assim, tudo que você falou aí, o Lista Vez, só um parêntese, a Gisélia está pedindo para colocar o link do Lista Vez, eu vou colocar aqui, e eu vou deixar, vou salvar o vídeo, vou deixar na descrição, desculpa, continue por favor. Obrigado, beleza, obrigado, e assim, o Lista Vez, ele faz, tudo isso, já orienta, falando já, vendendo um pouco do meu peixe, ele faz tudo isso, que você falou, então, para quem tiver dúvida aí, entra lá, listavez.com, é o nosso site, www.listavez.com, nosso site, vai lá, tem vídeo, isso, tem vídeo nosso no YouTube também, mas assim, a essência do Lista Vez, realmente, começa aí onde você falou, e aí eu queria pontuar duas coisinhas, Melino, que você falou agora, só colaborar, esses KPIs, que a gente explicou, falou o que é KPIs, e tudo mais, as pessoas, quando olha, isso, já começa a olhar os KPIs, elas, começam a olhar sempre, já começa, vou passar essa semana, aí depois começa a olhar, o acumulado de 15 dias, depois começa a olhar, o do mês que passou, o do trimestre, o do semestre, o do ano, para isso acontecer, você tem que fomentar, você tem que iniciar, alimentar uma ferramenta, ou alimentar algo, para você ter noção, quantas pessoas entraram na tua loja, quais são as oportunidades perdidas, então você tem que começar a mensurar isso, tem que dar um start, tem que dar um início, como que você vai fazer isso, cara, a gente tem o Lista Vez, mais uma vez, mas você tem que dar um início, então assim, eu vejo muita gente, a maior barreira que tem, é essa vontade de fazer a coisa rápido demais, então, uma dica, Posso fazer uma provocação? Pode, pode falar. Vamos fazer uma promoção? Bora, bora. Você está fazendo um comentário, que eu vou pegar essa bola, o teu microfone é reverberto, vou pegar essa bola, e vou fazer o desagradinho, porque isso que você está colocando, eu tenho certeza, que todo mundo que está assistindo a gente aqui, ah, ok, tem curiosidade, para entender, como é que funciona, eu vou lançar uma campanha, a partir da semana que vem, na minha plataforma, com o Exclusive, que é a minha plataforma de cursos digital, e eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma, quem assinar a minha plataforma, vamos dar três meses de cortesia, de Lista Vez, e quem quiser conhecer agora, entrar no Lista Vez, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma ferramenta de produtividade, e aí a gente faz uma promoção, realmente para, eu vou lançar uma campanha, a partir da semana que vem, no máximo até o dia 20, a gente vai lançar uma campanha, e aí, eu vou fazer essa provocação, esse desagradinho para você, porque eu digo o seguinte, não adianta eu trazer o conhecimento, porque é um pedaço da história, quando eu falo em cobertura, giro, DRE, em todos os indicadores, planejamento de verbas de compra, como é que você, a capacitação de gerente, liderança, toda a estratégia de venda, a precificação, o cálculo de pontos de equilíbrio, ou seja, a gente fala sobre todo o olhar da gestão de uma loja, e o que dá lucro hoje, é você otimizar isso, porém, se você não tiver essa ferramenta, até eu tenho curso na minha plataforma, gratuito, inclusive, lá no Falando de Loja, sobre controle de tráfego, e aí você traz isso, e com uma tecnologia, controlando Vez de atendimento, por isso o Lista Vez, controlando Vez de atendimento, não só a taxa de conversão, que seria um só, muito entre aspas, porque você dá uma informação estratégica, se é marketing que eu tenho que investir, ou se é na capacitação do meu time, só isso já é quanto vale, eu acho isso, porque às vezes eu vejo o lojista investindo em marketing, contratando influência, não que isso seja ruim, isso é ótimo, a gente gosta de marketing, eu não sou contra marketing, mas às vezes, se você está com uma taxa de conversão de 30%, 35%, 40%, fazer marketing é aumentar o desperdício, é rasgar dinheiro, na verdade, você está atirando para o lado errado. Uma metáfora seria o seguinte, a gente que é empresário, a gente pega, a gente compra, a gente abre uma empresa, como se fosse um balde, e aí essa empresa já vem, já com vários furos, a gente quer empresário, tem que ir tampando cada furo, a gente se preocupa muito em colocar mais água nesse balde, e nos preocupa em tampar os furos, então, enfim, acho que o Lista Vez ajuda nesse sentido, falando de loja, o seu site, o seu conteúdo, ajuda demais nisso, é tampar esses furos nossos, na gestão nossa de loja, os teus conteúdos são sensacionais nesse sentido, me ajudou bastante, continua me ajudando, falando nisso, e eu queria até pontuar uma outra coisa, Merino, muita gente fica preocupado em vender, varejo é vender, 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 mas você já parou para pensar, quais são as dores que realmente você soluciona, além do produto em si, do varejo em si que você faz, a gente tem que se preocupar nesse sentido, e aí, uma coisa que o Lista Vez faz também, que eu quero até levantar aqui isso daqui, as pessoas estão se preocupando muito, às vezes ali no cliente, no salão da loja, e às vezes esquece do digital, e aí quando eu falo do digital, é aqui, é do Instagram, do WhatsApp, é aquele cliente do que você fala direto, com o seu WhatsApp da loja, por exemplo, mas a pergunta é, você sabe também quantas pessoas entraram em contato contigo hoje no WhatsApp? Porque então assim, o Lista Vez, além de te ajudar a você ver taxa de conversão, tudo mais no físico, ele também mensura isso no digital também, quantas pessoas você atende isso no digital, e aí, e é legal eu falar isso, porque assim, às vezes a gente, não misturar vendas com atendimento, e aí você, você é um cara que fala muito sobre crediário, né, e muitos lojistas com dor de crediário, a pergunta é, será que você está dando suporte, será que você está assistindo o teu cliente da maneira certa? Porque quem tem dor de crediário, na maioria das vezes tem dor de pagar, tem dor de negociar, né, e isso acontece, muitas vezes pelo digital, pelo WhatsApp, e aí a pessoa querendo entrar em contato, pelo Instagram da empresa, e aí você sabe quantas pessoas que estão vindo, para você mensurar isso, né, então assim, é só um, tem cliente nosso, que mensurou, e percebeu, cara, não, eu não vou ficar investindo dinheiro, para vender online, eu vou ficar investindo dinheiro, para atender melhor esses clientes, para dar esse suporte no crediário, por exemplo, né, é uma das coisas que vou conseguir mensurar. Perfeito, perfeito, e olha os depoimentos aqui, o Sérgio dos Anjos está dizendo aqui, ele usou o sistema de controle de tráfego, e descobriu onde estava o problema, colocou energia nisso, e mudou muito a taxa de conversão, então é incrível, e é isso, Sérgio, muito obrigado pelo seu depoimento, e eu vou emendar, aliado a isso que você colocou, e o que o Neto está trazendo, muita gente sabe que eu ofereço, até tem gente que fica meio assim, sem entender, porque eu deixo na minha plataforma, um sistema gratuito, de graça, só que evidentemente, por ser de graça, eu controlo a taxa de conversão, os motivos de perda de renda, e isso já é transformador, com absoluta certeza, eu tenho há muitos anos, a gente tem utilizado, deixado disponível, só que existe muito mais, hoje você consegue ir muito mais além, que é o caso da tecnologia, quando você integra com o seu sistema, por exemplo, então você controla, lista de atendimento, uma coisa que é um absurdo, vou aproveitar agora, que a gente até está com uma audiência maior, a pergunta que eu faço para o lojista, quem é o vendedor que mais perde venda, quem é o vendedor, a vendedora, a vendedora, que mais põe cliente para fora, a maioria, é o melhor ou o pior, quem é que, e é o vendedor mais fraco, é aquele que não tem repertório, que não sabe levar o cliente para um provador, que não sabe fazer uma simulação de plano de pagamento, que não sabe ir lá no estoque, trazer opções, trabalhar esse cliente, argumentar, etc, fazer apresentações, fazer demonstrações encantadoras, é aquele vendedor, aquela vendedora que o cliente procura, não tem, não tem, estou em falta, depois ela, como é que você quer que eu venda, não tem mercadoria, aí você olha para o estoque, o estoque está lá em cima, e fica aquele dilema, aquela guerra, e aí, quando você descobre isso, você vai perceber que os bons vendedores, eles levam mais tempo atendendo, e que os vendedores que estão precisando de capacitação e de acompanhamento, e aí é que está o problema, é aí que está vazando, esse é o buraco do balde, aproveitando a analogia que você trouxe, é aí que está o buraco, que está vazando, é o cliente que entrou na loja, tanta porta para entrar, e o cliente deu a opção para entrar na sua porta, ou física, ou digital, chamou no WhatsApp, chamou no direct, se interessou, então eu digo assim, gente, tem tanta possibilidade desse cliente ter entrado, e ele escolheu a sua loja, ele fez contato com a sua loja, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, então você precisa medir, e quando você mede, um dos indicadores, por exemplo, que é estratégico, é tempo médio de atendimento, quando você começa a monitorar, você vai perceber, que no mesmo ambiente, tem vendedores com uma quantidade de atendimento muito maior, e atender mais, não significa ser melhor, às vezes está jogando o cliente para fora, porque o vendedor, o vendedor que atende rapidamente, está disponível para venda, desculpe, o elemento, pode falar. Não, completando, e eu falo isso para alguns clientes nossos, a tarefa da gente, como na época, quando eu gerenciava uma loja, por exemplo, para eu ser um bom gerente, o que é o bom gerente ali, o que eu estou cumprindo o papel de um bom gerente de vendas, a confiança, do primeiro para o último, você vai dizer, cara, parabéns, você está cumprindo, você está cumprindo o seu papel de gerente de vendas, e aí, como que a gente faz isso, no Lista Vez, por exemplo, a gente faz isso de maneira, é possível você ver, quanto tempo o teu vendedor passou na fila, por exemplo, se ele tiver outras tarefas, geralmente pequenas lojas, eles têm tarefas agregadas, para você abordar, eles têm tarefas agregadas, então, cara, com essas tarefas agregadas, quanto tempo ele está organizando uma vitrine, quanto tempo ele está organizando um estoque, quanto tempo ele está fazendo alguma coisa nesse sentido, lá no Lista Vez, ele tem um relatório específico disso, e aí, por exemplo, várias vezes, quando eu botei o Lista Vez para teste, várias vezes aconteceu, por exemplo, de eu perceber que o vendedor, ele fica, às vezes, ele está vendendo pouco, ele está lá embaixo, vendendo pouco, vendendo pouco, mas ele tem um ticket médio bom, ele tem um PA bom, mas ele está lá embaixo, aí quando você vai ver, por que esse cara tem um bom ticket médio, um bom PA, mas ele está ali, nas últimas, aí quando você vai ver, cara, ele fica mais tempo no estoque, ele fica mais tempo organizando a vitrine, e você vê que a vitrine da pessoa é muito mais dedicada, isso acontece, poxa, cara, vamos equalizar aqui o seu tempo aqui, vamos equalizar, eu preciso que você passe mais tempo assim, sem essa, cara, e dá, e vai, consegue, consegue melhorar o resultado assim, em um curto espaço de tempo. Com certeza, aí em cima disso, Neto, que você está colocando, eu vou emendar, porque esse é um indicador, assim, estratégico, porque ele aponta duas coisas, eu já vi a equipe mal dimensionada, inclusive tinha, contratando mais vendedores, porque a lojista, ela não tinha noção, nas lojas, até era uma rede de lojas, especificamente um caso objetivo, um case, e a gente conversando e analisando, por que ela tinha um excesso, entre aspas, de vendedores, por quê? Porque ela não media, ela não fazia esse controle, não tinha esse controle, e tinha as atividades, o vendedor chegava, tinha que ter as atividades, arrumar a loja, repor mercadoria, o vendedor também tinha a sua seção no estoque, a sua seção na loja, tinha a vitrine e a organização da loja, e aí quando eu fiz exatamente esse questionamento, quanto tempo esse vendedor passa em atividades que não são de vendas, o que acaba acontecendo? Você tem que aumentar a quantidade de vendedores dentro da loja, então você aumenta custo, divide mais a venda, por uma gestão, por não ter uma ferramenta que mostre, que você poderia ser mais produtivo, organizando escala de horários, ou às vezes tendo uma pessoa específica para fazer o VM, sabe, muito mais barato às vezes você ter um VM, dependendo do porte da loja, você ter um VM e os vendedores ficarem muito focados em treinamento, claro que arrumar a seção é fundamental, porque manusear a mercadoria faz com que o vendedor saiba o que tem, os preços, onde é que estão, o vendedor que arruma a seção, como eu costumo dizer, está atendendo o cliente, ele sabe que ali naquele canto tem um produto que o cliente quer, etc e tal, mas sempre focado na venda e a vitrine é fundamental, porque ela gera tráfego, mas ela também pode ser, o dia que fica fazendo vitrine, que perde-se muito tempo, tal, desfoca a venda, é um dia que custa muito caro, então, não precisa de ferramenta, então veja bem, fazendo uma apanhada geral, só do que a gente já trouxe aqui, controlar tráfego para saber se o cliente não está entrando, ou se está entrando e eu não estou aproveitando, essa é a primeira pergunta fundamental, para saber se o meu problema é marketing ou é interno, geralmente é da porta para dentro, você tem um desperdício que está vazando pelo meio dos dedos, está escorrendo e é preciso medir, segunda informação, quais são os principais motivos de perda de venda, terceira informação, essa segunda informação é estratégica, porque você vai capacitar, vai capacitar seu time, vai sinalizar a loja, vou dar um exemplo tosco, às vezes você vê um determinado produto que não girou na loja, e aí você vai ver, quando você faz esse monitoramento, você vai descobrir, não é porque o produto não é bom de venda, é porque está encaixotado, está lá no estoque, não veio para a sessão, não foi exposto, um exemplo, mas como é que você descobre isso? Monitorando, você tira os relatórios, e questiona com o seu gerente, olha, o que está acontecendo? Isso aqui não vendeu, não vendeu por quê? Qual é a objeção? Aí você vai ver, não tem objeção, o produto não foi exposto, o produto não está sendo oferecido, ou não foi feito capacitação do time, e o time não sabe vender, por não saber vender, não oferece, não mostra, não é? Então, você vê que são muitas possibilidades, que são oportunidades, que se você descobre, se você tem essa informação, ela está dentro de casa, a solução é da porta para dentro, ela não está fora, o investimento não é financeiro, é trabalho, é intelectual, não é? é você descobrir onde é que está o problema, e cirurgicamente você atacar e resolver, e cada detalhe desse que você otimiza, você transforma em resultado positivo para a sua loja, não é? Então, se eu descubro por que eu estou perdendo venda, qual é a minha taxa de conversão, depois eu analiso por cada elemento da minha equipe, então você vê na loja, você deu o exemplo, e é um dos indicadores que eu trabalho muito fortemente, a distância do primeiro para o último, eu costumo dizer, cara, você tem a mesma oportunidade de atendimento, até por vez de atendimento, tem os mesmos produtos, mesmo plano de pagamento, os mesmos preços, por que que um vende o dobro do outro? Não faz sentido. A única exceção que eu admito, é o vendedor em treinamento, ah, ele está em fase de experiência ainda, não conhece a loja, ainda está se adaptando, mas passou o período de experiência, o vendedor não justifica um vender duas, três vezes mais do que o outro, e como é que você conserta? Se você tiver informação, então, a partir do momento que você mede, você vai descobrir onde é que estão os desvios de curva, e aí objetivamente você vai trabalhar, primeiro, taxa de conversão, descobrir quantos atendimentos o vendedor faz, qual é o tempo médio que ele leva atendendo, quais são os principais motivos que ele perde venda para você trabalhar o contorno da objeção, como contornar, e eu faço isso, eu pergunto, tá, quando o cliente fala que está caro, como é que você contorna essa objeção, o que você fala? Vai discutir com o cliente, falar que não, que não está, não pode esquecer que quem tem um controle é o cliente, o cliente faz assim, tchau para você, vira as costas e vai embora, então, eu preciso ter técnica, ter habilidade, como é que está sendo trabalhado isso, depois você começa a analisar, qual é o tempo médio que esses vendedores estão ficando na venda, às vezes é muito intervalo, é muita arrumação, tira muito o vendedor da venda, como é que vai vender? Aí você tem que ter um batalhão de vendedores para cumprir aquilo, aí você começa a dividir o atendimento, você começa, começa a criar problema, por má gestão, e aí é que vem a grande questão, hoje competir nesse mercado depende de competência, depende de excelência, a gente vê muito falar em alta performance, alta performance está cheio, você entra na internet, é só quando você vê gente falar de alta performance e tal, a hora que você pergunta, alta performance, você não vai conseguir só na boa vontade, não é só no, ah, eu sou de alta performance, não é isso, é o que você está fazendo, quais são os conhecimentos, quais são as técnicas e as ferramentas que você está implementando? Completando vocês sobre alta performance, eu acho que a gente que trabalha no varejo, alta performance, cara, é você olhar os seus números e ser melhor do que você, a gente fica às vezes vidrado em rede social, está na concorrência aí, vai na rua e vê, às vezes mais movimentado no concorrente que em mim, a gente fica sempre olhando o outro e nunca olha nós mesmo, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver os nossos, é aquilo que você falou, analisar os nossos números, analisar o corpo da minha loja como um todo, o que está acontecendo, quem está entrando, como está entrando, o que está fazendo e é nós sendo melhor do que nós mesmos, esquece, claro que você tem que se importar com o mercado, com a concorrência, mas eu acho que o principal hoje no mercado, eu vejo é isso, eu acho que toda vez que eu olho, eu troco uma ideia com alguns colegas, ou alguns clientes também, a preocupação com o outro, com o concorrente, é muito maior do que com ele, ajustar as coisas internas, eu acho que alta performance é muito mais individual, olhar para dentro de si, e conseguir melhorar, extrair o melhor de si, e aí você ter uma plataforma de produtividade como lista vez, também é fundamental, então analisar os atendimentos, como eu falei, analisar os atendimentos online, que é uma outra fonte, se você se preocupar, eu lembro que eu troquei uma ideia com o Alfredo Soares, e ele falava que as pessoas contam, quantas pessoas ficam muito preocupadas em fazer milhões de seguidores e tudo mais, mas não se importar, na hora que o cara manda uma pergunta, ele demora dois dias para responder, não se importa com dar ali um auxílio imediato, e aí acho que você começar a mensurar, ter noção de tempo de atendimento, quantos atendimentos vieram, tanto no digital quanto no presencial, é fundamental, o lista mesmo pode ajudar vocês também com isso. Com certeza, eu quero até fazer um disclaimer aqui, que eu acho fundamental, essas parcerias que o canal Falando de Loja, que a minha plataforma faz, você conhece, você está com a gente já há alguns anos, a gente tem esse relacionamento, começou lá com você fazendo o curso, e como cliente, em Limeira, se não me engano, foi o nosso primeiro contato, e outros que a gente foi trombando por aí pelo país afora, e por que a gente constrói essa parceria? Porque exatamente, a parceria que a gente tem com você, com o Lista Vez, por quê? Porque é uma ferramenta, eu tenho um sistema gratuito na minha plataforma, mas ele é limitado, por isso que ele é gratuito, senão eu tenho que cobrar. Então, começa ali, sente o gostinho, vê o poder da ferramenta e evolui para uma ferramenta que conecta, que tem tecnologia, não faz sentido, como eu digo, eu vou colocar um prego na parede, se eu pegar o meu grampeador e for bater, a possibilidade que vai acontecer é o grampeador quebrar, o prego entortar, e eu não vou conseguir fazer um serviço bem feito. Agora, se eu tiver martelo, ou seja, se eu tiver a ferramenta adequada e souber usar adequadamente essa ferramenta, eu vou fazer aquilo com eficácia, eu vou conseguir um resultado realmente muito mais satisfatório. Então, é importantíssimo esse entendimento e essas parcerias que a gente constrói, é como a gente chama, por exemplo, a questão do Lista Vez, que a gente traz e com absoluta convicção a gente recomenda e diz assim, gente, trabalhe os fundamentos, aí é a minha plataforma, como é que você capacita a liderança, o que é liderança, o que é gestão, entender que gerência é administração, liderança é condução do time, existem estratégias técnicas para você fazer isso de uma maneira mais eficaz que você consiga engajar a sua equipe, tanto de linha de frente quanto de retaguarda. Hoje você tem que ter excelência em números, em indicadores, quais são os principais indicadores, quais são as ferramentas, planejamento de compra, comprar é mais difícil que vender, é muito mais difícil comprar do que vender, entender fluxo de caixa para você dimensionar adequadamente e ter capacidade de financiar as compras do seu cliente, sem prejudicar o seu financeiro para que você tenha liquidez e consiga honrar os compromissos, pagar as contas, e ao mesmo tempo ter plano de pagamento porque cliente que compra a vista compra pouco, quer desconto, não é fiel porque o dia que o concorrente está mais barato ele vai lá. Como é que você vai competir? Como é que o lojista vai competir nesse cenário? Percebe o que eu estou dizendo? E a concorrência é cada vez mais acirrada. É aí que entra conhecimento, aí que entra boa vontade e especialmente ferramenta adequada. Então é esse conjunto que eu não tenho a menor sombra de dúvida. É capacitação, é entender o que é um DRE, como é que monta um fluxo de caixa, de maneira simples, não tem que ser contador, não tem que ter MBA em Harvard, não tem que saber falar inglês, sabe? Não. Existem fundamentos que o lojista consegue, através de ferramentas simples, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode confundir simples com fácil. Tem muita gente que confunde simples com fácil. A prova que eu trago sempre é o seguinte, correr uma maratona é simples, muito simples. É só você dar um passo, depois você dá outro. Só isso. Vai correr 42 quilômetros. Se você não estiver muito bem preparado, se você não se preparou, não se capacitou, não estiver realmente treinado, se capacitado para aquilo, você não dá conta. Então é simples, mas não é fácil. Você precisa estar preparado, você precisa estar condicionado para aquilo. e com tempo, com técnica, com ferramenta, ou seja, com tênis adequado, etc. Então é fundamental esse entendimento. Então hoje, para competir nesse cenário, você precisa de conhecimento e aí entra a gente, a nossa plataforma tem essa intenção de trazer treinamento, capacitação para o gerente, para o vendedor, para o financeiro, para o analista de crédito, especialmente para compradores. A gente sabe que planejar compras é extremamente complexo, errar na compra compromete os resultados. Agora, não adianta só fazer reunião e falar, gente, precisa melhorar o ticket, gente, precisa melhorar as vendas. Não, é você ter, aí entra você, aí entra o listaveiz, porque você implanta a ferramenta, você não vai ficar, gente, nós temos que melhorar. Não, você vai analisar. Tantos clientes entraram, nós perdemos tantas vendas, o motivo da perda de venda foi essa. O tempo médio de atendimento está errado, a gente está errando aqui, ou para cima, ou para baixo. O vendedor que atende muito rápido não apresenta a loja, não apresenta opções. Quantas vezes você vê o vendedor perdendo a oportunidade? Eu sempre lembro, tanta porta para entrar, o cliente entrou na nossa. Não pode, é tapete vermelho, vamos aproveitar a sua oportunidade. Então, é conhecimento de técnicas de venda, conhecimento do produto, conhecimento da loja, plano de pagamento, e mais do que nunca, o maestro, o técnico, distribuindo tarefa e acompanhando, sabendo onde apertar. E para isso, precisa da ferramenta. É por isso que eu insisto. Gente, ferramenta é o segredo. Se você tem a ferramenta adequada, você consegue, isso é produtividade. Então, para resumir, a gente está chegando aqui quase uma hora já de live, é que eu enfatizo muito fortemente. É conhecimento, tem que investir, e treinamento, é igual jogador de futebol. Jogador de futebol, ele joga domingo, o que ele faz? Não importa que é o Cristiano Ronaldo, que está, não sei lá, na Arábia ganhando um milhão de dólares por dia. Não importa. Jogou domingo, o que ele vai fazer segunda-feira? Ele vai treinar. Não é porque esqueceu como é que treina, como é que joga a bola. Não é isso. Você pega uma banda de rock que tem 30 anos, 40 anos, você pega Rolling Stones, que tem mais velho que eu no mercado, não faz um show sem ensaiar, sem repassar o som, sem estar ali, sem treinar. Não é porque não sabe cantar, esqueceu como é que canta, ou a letra da música. é porque se não treinar, não exercitar, não vai estar capacitado, e aí sim ter uma performance de alto nível. Então, isso é importante. A gente precisa entender isso, e isso está sob nosso controle. É capacitação, é treinamento diário, é a disciplina. Eu até publiquei, bem recentemente, acho que um monte, anteonte, minha equipe que publica, um vídeo falando sobre disciplina. Disciplina é libertadora. disciplina, ela te joga num nível mais elevado. E disciplina, não é escravidão, é o contrário. Disciplina é ser discípulo, é seguir um método. Quem segue um método, sabe onde está a chave do carro, tem um financeiro organizado, consegue atingir seus objetivos, é isso, segue um método. Para isso, precisa ter conhecimento, precisa querer, e precisa ter ferramenta. Seguindo essa receitinha, super simples, que não é fácil, porque demanda foco, persistência, um passo de cada vez, e você consegue ser competitivo. Enfim, eu estou falando mais que o convidado, eu quero aproveitar, a gente já está concluindo aqui o nosso time aqui. Neto, eu fiz uma provocação para você, e eu quero insistir para quem ficou acompanhando a gente aqui. Gente, é o seguinte, eu fiz uma provocação para o Neto, eu vou devolver a palavra para ele, para a gente finalizar. Aliás, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aqui, que a gente está perfeitamente à disposição aqui. vamos lá, eu vou entrar na tua provocação já, você falou 90 dias para quem assinar a tua plataforma, fechado, estamos juntos, pode, vamos divulgar isso até, vamos fazer essa colaboração juntos aí, acho que é transformador, eu acho que quando você aprende na teoria, os teus conteúdos, os teus conteúdos, a escola, né, do falando de loja, com boas ferramentas, né, e transformam a loja, isso tudo, isso transforma a loja, isso eleva, eleva o, 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 o resultados, os resultados de fato, o lucro de fato no bolso, né, então isso é transformador, transformador, por isso que eu fiz o Lista Vez, por isso que eu fiz o Lista Vez, e o que eu quero é isso, é que as pessoas tenham melhores resultados possíveis aí nas suas lojas, tá, e tá, estamos fechados, 90 dias aí, quem fechar a tua plataforma tem 90 dias de Lista Vez aí. Maravilha, a gente vai fazer isso, agradeço, muito obrigado por ter aceitado aí, por ter topado o desafio, muito obrigado a Dilson, a Dilson está dizendo aqui que a live está top, foi motivacional, isso é muito legal, porque é o nosso esforço, sabe, a gente, ok, todo mundo aqui é empresário, todo mundo está falando de negócio, mas mais do que negócio, a gente tem uma missão, né, e quando a gente tem, aquilo que você colocou, né, quando a gente vê, eu tenho muitas lojas que me dão esse feedback, no canal, no YouTube, aqui no Instagram, na minha plataforma de cursos, né, o que eu tenho de feedback, assim, puxa, melhorei, multipliquei, estou abrindo lojas, eu ia fechar, estava desanimado, agora a gente está conseguindo, não estava conseguindo ter lucro, o lucro está começando a aparecer, a gente está, reverteu, etc, etc, e eu costumo dizer, eu branquiei esses cabelos dentro de loja, né, então, esse é o nosso verdadeiro pagamento, então, e aliando isso que você, esse desafio aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar com uma campanha muito agressiva, a partir agora do dia 20 desse mês, mais ou menos por aí, está programado, eu tenho que pegar com o meu pessoal de marketing, para os detalhes, mas a gente está preparado, eu vou entrar, é, dando cashback, né, eu vou parcelar, né, eu parcelo em 12 vezes a minha plataforma, tá, então, quem assina a minha plataforma hoje, o Exclusive Premium, tem todos os cursos que o logista precisa, né, parcelado em 12 vezes, sem juros, e acesso vitalício, não vence nunca, e eu coloco novos cursos da plataforma, então, primeiro, isso já está, já está colocado, segundo, eu parcelo em 12 vezes no cartão sem juros, Neto, mas o logista que assinar a minha plataforma, eu vou dar cashback no dia seguinte, pum, depositar na conta dele, ele vai pagar a primeira no cartão por 30 dias, sei lá, na data de vencimento do cartão, ele vai pagar a primeira parcela, mas eu vou meter o cashback no dia seguinte na conta dele, eu vou dar o cashback, e, juntando com esse desafio que você colocou, três meses de lista a vez gratuito para ele, ele ou ela, estou usando aqui o masculino, mas hoje a gente tem, a maioria aqui é até o público feminino, você vai ter três meses para você ser gratuito, do lista a vez, então você vai ter todos os cursos da plataforma, cashback, e o lista a vez para você, vocês não vão arrebentar a meta, só se não quiser, só se falar, não, eu não quero, eu não quero vender, eu não quero ter sucesso, tá bom assim, ok? Enfim, muito obrigado a Carolina, o pessoal aqui, o pessoal aqui, e também só pontuando aqui, eu estava anotando aqui algumas, algumas dúvidas, que tem muitas, tem algumas perguntas lá no início, que eu anotei, espaço Silvana, depois manda um direct lá para mim, lá no arroba lista vez, lá, se quiser depois marcar um horário, para a gente trocar uma ideia, que eu posso ajudar vocês aí também, fique à vontade, tá bom? O Sérgio, Sérgio, muito obrigado, o Sérgio falando, para de seguir esses caras por aí, segue só a gente aqui, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, eu fico muito feliz, cara, esse feedback, esse carinho que vocês têm com a gente, é magnífico, sabe? É a hora que a gente olha e fala, poxa vida, vale a pena, essa hora a gente está aqui ainda na live, preparando, eu venho domingo gravar, que é quando a gente tem tempo para gravar vídeos para o canal, enfim, gravar os cursos, e é com esse feedback que realmente alimenta a alma da gente, e é o que nos dá energia para pular cedo da cama e estar aqui com vocês, então pode ter certeza, como eu digo, eu não sou hipócrita, é um negócio, é uma empresa, eu tenho funcionários, eu tenho pago imposto, etc, etc, mas acima de tudo, é esse retorno que nos motiva, que nos incentiva a continuar, né? Então é isso, Neto, nós teramos aqui uma hora de live, eu quero agradecer a tua generosidade, o teu tempo, e ter aceitado, ter topado esse desafio aí com a gente, a parceria, o Lista Vez, fechou uma parceria com a gente no canal do YouTube, vocês, tem muita gente que não, olha, que me acompanha por aqui, e não segue no YouTube, no YouTube a gente está passando 10 milhões de visualizações no canal, estou com 180 mil, fechando 180 mil inscritos no canal, eu tenho mais de 800 vídeos publicados, a gente tem muito material, muito material, as playlists, qual é a diferença, por que que, às vezes, muita gente fala, não, mas eu já te sigo no Instagram, é diferente, gente, é diferente, Instagram é um consumo rápido, você está ali, são dicas, e as lives, no YouTube, você tem material para você trabalhar, as playlists são organizadas, são temáticas, então eu tenho a playlist para gerente, de dicas de vendas, o financeiro, de compras, e assim por diante, o papo com logista, que são vídeos longos, e a plataforma EAD, a plataforma EAD é justamente para capacitar, realmente, dica é uma coisa, treinamento material é outra, e as parcerias que a gente traz, que é o Lista Vez, com o Neto, apoiando o nosso canal, muito obrigado, Neto, por isso, por essa parceria, eu aproveito aqui, e me dou a liberdade, aproveitando que eu sei, que é parceiro da gente também, que é a Data System, e é meu crediário, que são parceiros, que acreditam nesse projeto, que investem no logista, a gente roda esse Brasil, eu sei que tem muita gente que não sabe, mas a gente roda o Brasil, fazendo seminários com logistas, ano passado, agora, 2023, só na Bahia, eu fiz seis vezes, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Minas, São Paulo, enfim, a gente roda, Santa Catarina, a gente roda, eu estou esquecendo aqui, mas a gente roda muito, esse Brasil todo aí, Goiânia, o pessoal lá da Goiânia, da Bahia, o pessoal da Zero Grau, lá de Gramado, o Boticário, que é parceiro da gente também, enfim, então, existe todo um esforço, de trazer conteúdo, trazer ferramenta, e é isso, é dessa maneira que eu acho que a gente cresce, né? Então, gente, eu vou parar de falar aqui, que eu não paro de falar. Neto, muito obrigado, valeu, estamos juntos. Melino, um abraço, obrigado aí, viu? Lembrando, quem tiver dúvida, entra na listavez.com, se você quiser, agora, necessariamente, você pode entrar lá, fazer o preenche, o cadastro, nosso time comercial entra em contato contigo, você pode já sair testando, já imediatamente, o listavez, tá? E assim, tem 15 dias de teste grátis, já está lá, e aí quem assinar a plataforma vai ganhar 90 dias. Pessoal que falou aí de estoque e tudo mais, sim, ajuda a melhorar o estoque, então, vai lá no listavez, lá que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, entra em contato com o nosso time comercial, que a gente tire todas as suas dúvidas, das dores que a gente consegue resolver na tua loja. E está saindo do forno também, já está saindo do forninho aqui, também um organizador de tarefas, que logo, logo você vai poder, por exemplo, esse vendedor, ele tem a tarefa de limpar tal coisa, tal vitrine, organizar tal parte do estoque, e você vai diluir isso durante o mês, e ele vai ter que tirar foto, vai comprovar se foi feito ou não, se foi feito da maneira correta, e aí você vai poder pontuar quanto tempo ele demorou para fazer isso, enfim, está saindo do forno, logo, logo já vai ter um lançamento aqui do listavez, do organizador de tarefas, e é isso, muito obrigado, obrigado a você, menino, pelo conteúdo que você gera, pela escola, que você nos transforma aqui como lojistas, tá, eu acho que é isso, o que você falou, conhecimento mais a ferramenta certa, o resultado disso é um sucesso, não tem outro, tá, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, um beijo no coração de todos, muitíssimo obrigado, sucesso, bom ano novo, vamos aí com garra, vamos para cima, que a gente consegue chegar lá, né, eu vou deixar salvo aqui a live, obrigado, um abraço, Neto, tchau, tchau.